Então, com uma avaliação final, vocês podem fazer qualquer coisa sobre qualquer assunto e me entregar quanto bem entender. Ai, maluco, pode ser em grupo? Pode, desde que o grupo não exceda o módulo da turma. Eu já fiz o meu. Já? Opa, deixa eu ver. Sinceramente, conteúdo eu não sei, mas a forma é 10. 10! 10! 10! 10!